No dia 25 de 10 de 2022, determinada empresa recebeu uma quantia de R$ 270 mil por uma operação de venda de mercadorias. Então, ok. Então, o que aconteceu aqui? A empresa recebeu R$ 270 mil por uma operação de venda. Não havendo total de mercadorias em estoque, entregou 1 terço na data do fechamento do negócio. Primeira coisa, então. Ela recebeu R$ 270 mil, certo? Esse R$ 270 mil está entrando onde? No caixa. Quando você sabe que esse valor entrou no caixa, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e eliminar qualquer alternativa que não tenha entrado com esse valor no caixa. Por exemplo, a letra A lançou R$ 270 mil no caixa? A letra A, sim ou não? Não. Então, não. Então, a letra A já está fora. Já está fora. Beleza. E o que aconteceu? R$ 270 mil foi o valor que entrou no caixa. E aí, novamente, contabilidade a gente faz pelo regime de competência. Eu sempre falo que quando a gente está falando de operação de venda, quando você reconhece a receita, você reconhece a receita quando você faz a entrega da mercadoria. E quando você fez a entrega de 1 terço, R$ 270 mil, 1 terço, isso aqui você vai ter R$ 90 mil de receita de venda. Então, eu já vou procurar as opções que não tenham R$ 90 mil como receita de venda. Então, vem comigo. Aqui, a letra C lançou R$ 270 mil como receita de venda. Então, já está fora. Já tem 50% de chance de acertar. E agendou o restante para o dia 5 de 1 de 2023. Então, esse restante que ela já recebeu, mas ainda não entregou, é o que a gente chama do quê na contabilidade? É o adiantamento de cliente. Adiantamento de cliente é uma obrigação para a empresa. Se é uma obrigação, é um passivo. Se é um passivo, tem saldo devedor ou credor? Tem saldo credor. Então, aqui, vejam que a letra D já foi para fora. Sobrou a letra B, que é o nosso gabarito. Então, R$ 270 mil entrou no caixa, os outros R$ 190 mil foi para a receita de venda, os outros R$ 180 mil foi para o adiantamento de clientes e a baixa do estoque. O custo total das mercadorias é R$ 210 mil. Só que, como você já entregou um terço, você vai ter que dar baixa de um terço. Como? CMV, R$ 70 mil. Stocks, R$ 70 mil. Portanto, gabarito é a letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Tá bom?